Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com vocês, vai dar algumas dicas principalmente para as mulheres. A gente vai falar sobre os três erros que elas mais cometem na hora de escolher um visual, na hora de montar a tua imagem ou montar o look. E a Daniela Inieri, que é consultora de imagem, vai dar algumas dicas para que você aprenda a se vestir e a montar um visual que joga a seu favor. Vem com a gente! Dani, e aí? A mulherada geralmente tem uma preocupação muito maior com o visual, né? É, isso já é natural das mulheres e eu acho que realmente tem que ser assim, que a gente é mais feminina, é natural que a gente se cuide mais, né? Bom, vamos lá, primeira dica. Eu acho que a primeira dica na mulher é realmente a gente cuidar da parte que está envolvida próximo ao nosso rosto, à nossa pele. Maquiagem e cabelo. Isso muda muito a vida de uma mulher. Não tem aquela história assim, quero mudar de vida, vou cortar meu cabelo. Tem, né gente? É mais ou menos isso mesmo, é assim, é isso, entendeu? Porque as mulheres, às vezes a gente acha que a gente está com um corte super bacana para o nosso rosto, enfim, a maquiagem está super adequada e a hora que a gente vai ver realmente não está jogando a nosso favor. Pelo contrário, está jogando contra nós. Bom, como descobrir isso? Hoje, nós temos dentro da consultoria de imagem o visagismo, que através das suas formas do seu rosto você descobre, primeiro a pessoa que você é, depois na conversa você pode dizer a pessoa que você quer passar, a pessoa que você quer ser e o que, dentro do seu rosto, dos formatos, qual é o tipo de corte que fica melhor em você. Isso joga muito a favor das mulheres, associado à imagem com uma boa maquiagem. O que seria uma boa maquiagem? Você fala, não, só tem que ficar toda hora maquiagem. Precisa aparecer? Não, não precisa. Está no carnaval. Eu acho que uma boa maquiagem começa, com certeza, com a base, a base certa. O que acontece muito, a gente investe sim nas maquiagens. Eu tenho certeza que vocês aí têm milhões de bases, de cores, que vocês foram lá, acho que tem alguém aqui se identificando, que você vai lá, comprar na loja e a mulher fala, essa é para a sua pele. Nem testa de, e outra, testa aqui, né? Não, por favor, gente, não. Vamos ter um pouquinho mais de paciência para escolher a base certa, porque isso vai mudar o seu dia a dia. E, mais do que isso, hoje tem protetores solares com cor, protetor solar com cor, pronto, rápido. Está com o corte certo? Primeira dica importante, sua imagem vai jogar a seu favor, com certeza, porque a primeira coisa que a gente olha muito, mulher, é cabelo e é a pele, o rosto. Então, a gente tem que investir nisso. E não é o olhar de ficar reparando, né? Não, é natural. É o olhar de todo. Você vê saúde na pele, no cabelo, não é? Você vê uma beleza, uma luminosidade até nessa pele. Nos olhos, né? Eu usava maquiagem muito errada, viu, gente? Nossa, cometi muitos erros já. Lógico, eu não sou expert, mas hoje eu estudei, né? E eu sei, assim, algumas cores, algumas coisas que me favorecem. E não é uma coisa simples, mas a maquiagem mais natural, que ela só valoriza a sua pele, é sempre correta, né? Sempre correta e é a melhor. E você vai estar bem para qualquer ocasião. Não precisa parecer que você passou um quilo de panqueque na cara? Parece uma boneca, né? Não pode. Hoje, até o que vem de mais tendência é a mulher com a pele natural, é uma maquiagem mais natural, explorar o que você tem de melhor. Então, assim, realmente essa coisa de boneca, houve um tempo que era uma super tendência, mas agora a gente está caminhando muito para o quanto mais natural, melhor. O natural, o quê? De uma base que fique com a pele cada vez mais próxima do que você tem, só trazendo realmente essa luminosidade, um rímel que não seja aquele negócio que fique tipo boneca, um rímel que vai valorizar, sim, os seus cílios, mas não deixar, assim, parecendo algo que não é seu. Sempre mais naturalidade. Que legal saber disso, gente. Assim, para quem gosta de se maquiar, fique à vontade. E para aquela mulher que tem um pouco mais de preguiça, que não tem muito tempo, olha que prático, né? Exatamente. A gente não precisa passar mais horas se maquiando para estar bem, né? E a coisa do cabelo, Dani? Às vezes a mulher, quando ela tem um cabelo muito longo, assim, muito grandão, é verdade que isso passa um pouco mais de docilidade? Quando ela quer modernizar, faz um cabelo como o seu, assim, um chanel de bico? Essas são algumas dicas que funcionam? Essa dica do cabelo, eu vou dar a minha dica, o que aconteceu comigo, para ficar bem fácil até delas se identificarem e entenderem o quanto isso é real. Eu tinha um cabelo bem comprido, eu vivia de pobre liso, eu adorava, o meu cabelo, não era um cabelo, você fala, nossa, cabelo feio. Não. Mas não jogava a favor da minha imagem do que eu passava, do que eu queria passar. Então, assim, o que aconteceu? Eu passei pela visagista, que é uma pessoa parceira, que está dentro da equipe minha de consultoria de imagem. É a Mauriane, gente. Vamos ver se eu trago ela aqui para vocês. É, tem que trazer. E aí, ela explicou que eu precisaria, como eu sou uma pessoa mais pequenininha, magrinha, ia trazer a força que eu precisava e a credibilidade para o meu trabalho, através de um corte mais curto e com essa ponta, essa ponta traz a força que eu preciso para passar o conteúdo ou quando eu não estou falando nada, eu já estou dizendo tudo. E, realmente, quando eu mudei o meu visual, a minha força interna também mudou. Então, essa mudança na minha vida fez toda a diferença. É, parece um pouco mais de credibilidade, mais de seriedade, né, Dani? Exatamente. Conheci a Dani antes e depois e, realmente, deu isso no visual dela. E o meu cabelo, gente? Vocês acham que a Dani mandou eu alisar o cabelo? Não é isso. Não é isso, entendeu? O legal de um trabalho de consultoria de imagem é que você, sendo você, você pode passar credibilidade, pode passar o que for, tá? Então, não significa que você tem que ter um cabelo como o dela ou tem que ter um cabelo grandão, cada pessoa tem um tipo de rosto e tal que vai combinar, então vai atrás disso para você. Dani, qual é o segundo erro que as mulheres cometem na hora de se vestir, na hora do visual? Então, às vezes, quando ela quer, eu tenho que aparecer num vídeo, ai meu Deus, primeiro vem a insegurança. Assim, a insegurança para a mulher é uma coisa que acaba bloqueando ela demais, porque, assim, às vezes ela sabe se vestir, ela tem a peça ali, a peça ideal para ela, para aquela ocasião, mas a insegurança não deixa. De forma alguma ela usar aquilo que era adequado. Olha, Nathana, isso é, acho que, primordial. Vamos, mulheres, buscar a segurança dentro de nós. Como? Eu acho que uma coisa que ajuda muito é quando você vai na frente do espelho, olha, eu tenho uma reunião X, eu tenho que aparecer num vídeo Y, enfim, eu tenho uma ocasião especial. Então, não vamos deixar em cima da hora. Não tem como sentir segurança se você não é expert em se vestir em cima da hora. Então, assim, a gente precisa, olha, para você criar uma boa imagem, sim, você tem que se dedicar um pouco. Eu gostaria que você, ai, dedicasse um tempinho a isso, a sua imagem, a transmitir essa segurança que a gente quer. Como? Vamos lá no nosso guarda-roupa, vamos já deixar alguns looks montados. E, assim, eu não uso muito acessório. Por exemplo, sou uma mulher que não usa muito acessório. Eu vou colocar acessório naquelas roupas. Mas, eu vou fazer isso, o meu evento, a minha ocasião especial é na quinta-feira. Sábado ou domingo, eu vou tirar uma meia horinha e vou fazer esses looks na frente do espelho. E essa parte de você se dedicar um pouquinho antes da ocasião especial e se sentir segura e colocar alguns itens que você não está tão acostumada a usar, vai trazer essa segurança para que no dia, na ocasião, você se sente segura. Então, a dica é, gaste sim um pouquinho de tempo para trazer essa segurança para vocês. É muito importante. É, porque geralmente, se for que nem eu era antes, é o seguinte, duas horas antes de ir para o evento, a gente está lá, descendo todo o guarda-roupa abaixo, joga tudo na cama e depois fala chorando que não tem roupa. E não achei nada. Não achei nada, não tenho roupa. Aí a consultora vai lá, em um minuto achou a roupa, né? E um milhão de roupa. Um milhão de looks possíveis para montar. Mas como a gente quer fazer tudo em cima da hora, acaba tendo esse erro. Vai com roupa que não quer, fica insegura, porque muitas mulheres, é comum a gente ficar insegura, porque tem muita opção, enfim, né? E é isso. Muito legal, Dani. E a terceira, o terceiro erro que as mulheres cometem na hora de se vestir? Eu acho que, do mesmo jeito que tem essa insegurança, que acontece muito, tem um outro lado da mulher, que às vezes ela se sente segura demais, e aí também é um problema. Por quê? Ou ela quer usar todas as tendências no mesmo dia. Aí você acha, ai, mas eu não me vi... Gente, vamos cuidar disso, vamos cuidar, isso é importante, porque às vezes a gente acha que não, mas a gente tá, às vezes... Ai, eu comprei isso, comprei aquilo, eu vou usar todas as tendências no mesmo dia. Então, essa segurança também demais, assim, o que é bom? Sempre, o equilíbrio. Ai, mas o equilíbrio, é fácil você falar, porque você é consultora, estuda o tempo todo isso, não. Então, assim, vamos trazer segurança sempre, a mulher precisa estar segura, mas também a terceira dica é pra aquelas mulheres que são seguras demais e acham assim, ai, eu me visto bem, eu tenho roupas da moda, legal, mas será que tá bom pra proporção do seu corpo? Isso é uma coisa importante de você olhar lá no espelho. Às vezes eu sempre tenho guarda-roupa, o meu guarda-roupa tá sempre com roupas bacanas, eu invisto, eu entendo, legal, mas você entende sobre o seu corpo? Você sabe se sua perna é maior do que seu tronco? O tronco superior é maior do que o tronco inferior, que é a parte das pernas? Como é isso? Essa jogada é muito importante, porque todas as mulheres elegantes, elas jogam essa parte de ser longelinha ao seu favor. Isso não quer dizer uma outra coisa, ai, olha, quando eu tiver 10 quilos a menos eu vou ser elegante. Ah, você tá fazendo isso, você que tá aí do outro lado deve tá fazendo isso, deve tá esperando emagrecer aqueles 20 quilos que você sonha, pra começar a montar seu guarda-roupa. Gente, por favor, não, por que a gente não vai ser elegante hoje? E outra, eu acredito muito, até agora nesses casos que foram bombásticos, né, mundialmente, com mulheres de todos os cantos do mundo dizendo, que quantos por cento das mulheres são longelinhas, que são magras, tem cabelos perfeitos, pele... O que é ter cabelo? E isso não existe, gente, isso é marketing, vende na revista, nós mulheres, sei lá, 98% da população, temos o nosso corpo, o nosso cabelo e a gente tem que ser elegante hoje, não amanhã. É, se olhem e extraiam o melhor do que vocês têm hoje, com o que vocês têm hoje. Mulher bonita, longelinha, magrinha, na revista. Dani, cita, só cita pra gente, pras mulheres aí, quais são os tipos de corpo que existem? Sim, os cinco tipos de corpo que pode ajudar e que você vai conseguir se ver ali. Primeiro, retângulo, é quando a mulher, ela tem o ombro, a cintura e o quadril, mais ou menos todos do mesmo tamanho. Então, é feito um quadradinho. Essa mulher, ela não tem cintura, então a gente vai sempre tentar usar, através de linhas ou de cintos, a cintura que ela não tem. Então, a gente vai criar uma cintura pra essa mulher. Então, ela precisa ter cintura? Não, não precisa, ela pode criar uma cintura. O segundo corpo, eu vou falar sobre o oval, que ela tem o quadril, o ombro, um pouco menor, mas o que é mais importante nesse corpo é que o estômago, a parte da barriga, ela é um pouquinho mais saliente. Então, ela acaba criando, assim, um corpo mais oval. E aí, a gente vai ter que sempre tomar cuidado, porque essa mulher não pode usar nada muito justo nessa parte, mas também nada muito largo. Pra aumentar mais ainda, ela tem que usar cortes mais retos, que vai alinhar o corpo dela. O outro corpo é a ampulheta. A ampulheta é aquela mulher que tem os ombros e o quadril do mesmo tamanho e a cintura mais fininha, formando mesmo uma ampulheta. Essa mulher, a gente vai trabalhar um pouco mais e valorizar o corpo dela, sem deixar ela vulgar. Mas porque as curvas jogam um pouco a favor dela. Então, a gente vai usar isso a favor na imagem. O outro corpo é a pera ou o triângulo, que seria o quadril maior que o ombro. Então, a gente vai jogar todo o olhar, se você tem esse tipo de corpo, o olhar sempre vai ser pra parte de cima e sempre neutralizar a parte de baixo. E o último seria o triângulo invertido, que é a mulher que tem o ombro mais largo do que o quadril. Então, é o inverso do triângulo normal. Você vai jogar sempre o olhar pra parte de baixo, cores, estampas e neutralizar na parte de cima pra que não aumente ainda mais o ombro. E isso, na ilusão de ótica, você fazendo algumas jogadinhas, usando essas dicas, você vai equilibrar o seu corpo e você vai parecer sempre estar elegante. Então, não é necessário ser a mulher capa de revista. É só usar os truques a seu favor. Exatamente. Não tem nada a ver com o seu peso, não tem nada a ver com a sua altura. Tem a ver com você e com o melhor de você que você pode transmitir. É isso aí, Dani. Muito obrigada pelas dicas de hoje, gente. A gente se vê no nosso próximo episódio. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Beijo, galera. Tchau, gente.